Oi gente, tô aqui esperando a Ana Cristina e tô tentando colocar o celular do hotel também, que eu vou colocar no ao vivo pra que todos interessados possam tá vendo. Eu gosto sempre de entrar um pouquinho antes, nem sempre acontece, porque sempre dá um pano em alguma coisa, mas a Ana Cristina, ela trabalha com turismo e tem uma agência que faz exterior, intercâmbios, esqui e uma série de coisas que ela vai falar melhor do que eu. Ainda é cedo, ainda faltam cinco minutos, eu estou aqui no Foz do Marinheiro, o tempo hoje tá mudando e eu tô estreando um celular novo, então se tiver algum problema vocês me falem, por favor, se não tiver ouvindo, porque eu tive que acionar várias coisas, e nem tudo é tão fácil pra mim. Eu tenho dificuldades e tive a ajuda hoje do Henrique o dia todo. Passamos o dia todo arrumando este celular, porque sumiu o iCloud. O que aconteceu foi que deu um curto no conector e esse curto queimou a bateria e a bateria esquentou a ponto de eu ter que pôr no freezer, porque ela só esquentava, 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 esquentava. E depois de pôr no freezer, ela voltou e... Mas o meu iCloud, não sei porquê, que não tem lógica, a gente não conseguiu recuperar por nada desse mundo. Mas hoje, depois de dois dias, nós recuperamos o iCloud. E tô aqui com o celular. Claro que eu perdi um monte de coisa. Quando voltaram a funcionar o hotel? Olha, a gente tá pensando em agosto ou setembro. Agora não tem a mínima... Olá, Cris! Aqui, ela tá entrando agora. Agora não tem a mínima chance de retornar o hotel. Eu acho que nós retornamos em agosto ou setembro. Inclusive, ele tá ficando lindo, porque nós aproveitamos pra fazer reformas. Quando vocês voltarem, vai estar maravilhoso. Oi, Cris! Oi, Marília! Tudo bem? Tudo! Tô aqui contando a minha trajetória com esse celular maluco. Eu espero que... Não, resolvi. 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 Demorou, mas resolvi. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. E você? Tô. Tá ótimo. Então, tá bom. Eu tô ao vivo no celular do hotel. Tá. E já tem muita gente aqui perguntando quando vai voltar. E quando que... Não sei o quê. E eu tô dizendo que talvez a gente volte em agosto ou setembro. Mas... Agora eu quero saber de você. Eu gostaria que você apresentasse a tua empresa. Certo. Tá bom. Eu sou a Maria Cristina Buxala, né? Eu vou apresentar primeiro, né? Eu sou a Maria Cristina Buxala, empresária no segmento de intercâmbio. Sou especialista em intercâmbio e viagens especializadas. Viagens de turismo, mas bem especializadas, individualizadas e... Exclusivas. Desculpa, exclusiva. Mas exclusiva. Viagens exclusivas. Não especializadas. Não confundir. E eu tô nesse segmento de intercâmbio há muitos anos. Desde que eu voltei como intercambista. Desde que eu voltei do programa de High School Ensino Médio no Exterior, o bichinho do intercâmbio me mordeu. Na realidade, eu fui pra fazer o intercâmbio pensando em fazer medicina. Nossa! Quando eu voltei... É. Pontei com a cabeça. Já querendo... Entrei pra esse mundo de intercâmbio e comecei a trabalhar como voluntária e foi indo. Ana Cristina, então, vamos explorar um pouquinho esse assunto, que eu acho que é um assunto que interessa muito. Você sabe que o interior tem muita gente que faz intercâmbio. É uma forma, né? É uma forma da vida lá fora. Pra todo mundo, né? Mas aqui é bem... É uma coisa, assim, bem real. E as pessoas, às vezes, fazem pelo Rotary, pelo Lions, por não sei o quê. Mas eu acho que não existe só essas formas de fazer intercâmbio, né? Não. Não. Existem diversos tipos de intercâmbio, né? A partir dos... Hoje em dia, existem intercâmbios a partir dos 10 anos. Eu sou autora também do livro do Intercâmbio Cultural, tudo que pais e filhos precisam saber. Mas esse é com foco mais no ensino médio. Mas, assim, existem programas de férias, Valéria, pra crianças a partir de 10 anos. Adolescência. Então, desde Summer Camp, Winter Camp, programas durante as férias e os programas de ensino médio, High School, que é o que nós somos bem especialistas. Nós somos especialistas em programas para adolescentes e crianças. E aí, os programas para adultos também, programas para focos diferenciados, programas para médicos, programas para advogados. A terceira idade. Uma gama muito grande. O leque aumentou muito. Quando eu comecei, quando eu fiz o High School, era só High School com os Estados Unidos. Naquela época, não tinham para outros países. Tinha pouquíssimo. Tinha o Rotary que fazia para um ou outro país. Mas, em geral, era só para os Estados Unidos. Hoje em dia, tem para vários países, diferentes tipos de intercâmbio. Mesmo para os Estados Unidos, tem vários outros tipos de intercâmbio. no High School. Ô, Cristina, e me fala uma coisa, hoje tem intercâmbio para a terceira idade também? Tem, tem para várias, para todas as idades. Há uns dois anos atrás, até dois anos atrás, tinha uma senhora, ela tinha uma oriental, 80 e poucos anos. Cada ano ela ia para um lugar. Era uma forma dela, dela aprender o idioma e conhecer o destino. Então, assim, tem intercâmbio... Tem companhia, né? Exatamente. Uma forma de viajar com companhia também. Eu falo que intercâmbio tem idade mínima, a partir dos 10 anos, mas não tem idade máxima. Então, assim, você é... Os meus filhos... Descâmbio de acordo com o perfil de cada pessoa. Se os filhos fizeram... E como que... Como que funciona? Por exemplo, eu vou ser uma cliente sua, com certeza. Porque... Eu não quero ficar sozinha, eu não quero ficar... Ficar... Isso se um dia eu ficar sozinha, né? E quero viajar. E vai ficando complicado, né? Porque quanto mais idade, mais complicado. Aí você prepara. Um é personalizado ou seria um grupo? Personalizado. Não. Personalizado. É o estudante... Valéria quer fazer um intercâmbio com foco em italiano, em inglês, com um foco específico. Então, a escola específica que eu acho que é ideal para Valéria, que não necessariamente toda escola é ideal para todos os estudantes. Não. Existe a escola ideal para cada estudante. Entendeu? Você tem que adequar o estudante à escola... Você tem que casar o perfil do estudante com a escola. Então, assim, é personalizado o destino, o perfil da escola. Então, primeiro, nós vamos escolher o destino. Para onde você quer ir? Que tipo de curso você quer fazer? Aí nós vamos afunilar a escola. Dentro da... Dentro do que você está procurando, dentro da... Hoje são financeiras do estudante e nós vamos saber de forma. Acomodação, a mesma coisa. Dentro do que o estudante... O tipo de acomodação que ele gostaria. Se ele quer ter uma convivência familiar, ou se ele quer algo mais independente, ficar numa residência estudantil, ou num hotel, ou num flat. Tem essas várias... Tem essas várias opções. Essa opção eu não conhecia. De poder ficar... Ficar independente, que não seja junto com uma família. Sim, para os adultos existe. Eu tenho vários clientes que eles ficam em residência estudantil, muitas vezes em quarto individual, banheiro privativo. outros querem algo mais econômico, então, fico em quarto duplo, com banheiro compartilhado, ou quarto individual, com banheiro compartilhado. Então, tem várias opções. Executivos, geralmente, pedem um flat, ou uma residência estudantil, mas um pouquinho com uma excelência maior, mais um perfil de um hotel ou quatro estrelas, entendeu? Com acesso à cozinha, para fazerem as próprias refeições. Algumas residências, eles fornecem café da manhã, outros alunos têm acesso à cozinha e preparam suas próprias refeições, ou recebem um ticket para irem se amigurando a outra vez. E nessas... Nesse intercâmbio, você alia o turismo ou somente o estudo? Porque tem os finais de semana. Afinal, então, tá. Eu vou para a aula três vezes por semana e daí eu tenho os outros, o tempo livre. Vamos separar. O adulto, então, vamos separar para a faixa etária. Agora, nós estamos falando de programas para adultos. Nesses programas, todos os dias após as aulas têm atividades opcionais. Sempre tem um coordenador de atividades opcionais. Final de semana tem passeios, viagens opcionais, seja visita a museus, viagens, finais de semana. Então, assim, tem as atividades também, tem viagens também. Isso, então, você copa o turismo à viagem. Nós não... E podemos organizar também daqui. Principalmente no caso de Europa, que você pode já deixar organizado e casar alguma coisa aos finais de semana para o aluno. Já para o adolescente, não. Para o pessoal até de 18 anos, eles ficam ou com família ou dentro da escola e aí fazem todas as atividades com monitores, até 17 anos. Com monitores, o tempo todo, supervisão 24 horas. mas, assim, tem um montão de atividades para eles fazerem. E eu trabalho com escolas muito bem selecionadas. Eu tenho, assim, contato com as melhores escolas, com as melhores universidades. Então, eu fico muito segura em mandar os meus alunos de 11 anos para uma escola. E daí, né? É monitorado. Totalmente. é muito, é muito bem monitorado. As escolas que eu trabalho, que eu tenho parceria. Eu sou muito exigente, sabe, Valéria? Eu sei. Eu sou muito exigente nas escolas lá fora. Muito. Aliás, eu sou assim, com os fornecedores. Quem são meus fornecedores? Então, as escolas são as operadoras lá fora na parte de turismo. Seja o Líbano, seja a Turquia, assim, eles sabem que eu sou muito exigente. Então, assim, eu escolho a dedo com quem eu trabalho. E, então, graças a Deus, assim, meus alunos recebem toda uma assistência o tempo todo. Monitoramento período integral, supervisão período integral, monitoramento em todas as atividades. É, porque é muito complicado você levar... Eu mandei os meus filhos, mandei a minha filha pra Canadá por dois meses. Acho que ela tinha essa idade. Depois, mandei o meu filho por um ano pra Alemanha. Mas a gente... É claro que é uma preocupação, né? Eterna. Com quem vai ficar. Eu nunca soube, na verdade, assim, como foi o Canadá da minha filha. Porque... ela é muito reservada e parece que ela ficou numa família de chinês. Mas, sabe, me faltou um pouco de... mais de informação. Ela tinha outras pessoas e tudo isso. Com o meu filho, já não. A gente teve informação, eu fui visitá-lo, ele ficou um ano. Depois, a família veio, ficou na minha casa e... Então, nós nos tornamos muito amigos e tudo isso. Mas é sempre uma preocupação você mandar um filho pro exterior e... Né? Sei lá, né? Não, não. Você não tá mandando o seu filho ali pra Maresias, ali pro... Você vai buscar de carro. Exatamente. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, assim, é... Você tem que tomar todas as precauções pra... Pra criar... Pro adolescente estar bem amparado, bem cuidado, supervisionado, né? E... Graças a Deus, assim, eu estou... Hoje eu conversei isso com você, Eu estou com... Nessa... Durante a pandemia, eu estava e ainda estou com vários adolescentes, adultos também. Agora eu não estou falando dos adolescentes. fora do país. Então, assim, nós estamos trabalhando... Eu brinco com a equipe, assim, nós estamos trabalhando praticamente com o dobro, porque eu tenho que tirá-los do Canadá de alguma forma, porque o high school deles acabou. Alguns se estenderam, tá? Eu tive vários pais que fizeram essa extension, e o filho vai fazer mais um ano, então vou continuar no Canadá, ou vou continuar nos Estados Unidos, mas eu tive alunos no Canadá, que a Air Canada cancelou todos os voos para o Brasil. Estava contando hoje. Então, assim, nós temos que fazer cuidado de toda essa logística, logística para o estudante menor de idade vir com a maior segurança para o Brasil. Então, como trazer, como modificar isso? Outra aluna na Nova Zelândia, e assim por diante. nossa responsabilidade é do momento que o aluno faz a inscrição até o momento que ele põe o pé aqui de volta no Brasil e é recebido pelos pais. É, isso é super importante, porque, imagina, imagina, eu imagino você segurar uma barra dessa, pais desesperados, crianças... Mas não consigo arrumar os pais, eu estou com todos os pais tranquilos, graças a Deus. Graças a Deus, porque você é uma pessoa equilibrada, senão... Senão, não estaria. Vamos acalmar, o que nós podemos fazer agora? Vamos organizar de uma forma que seu filho volte com segurança. Então, assim, ele está com a família, está seguro, a organização lá também está cuidando, está dando todo o suporte. Então, assim, vamos organizar a logística da parte aérea. E, graças a Deus, está fluindo super bem. E, fora intercâmbio, você faz as viagens exclusivas, personalizadas. Eu escolho o roteiro a dedo. Outro dia... Eu tenho visto as tuas lives, viu? É, teve uma com o historiador e o guia do Líbano. Eu ouvi, eu ouvi Portugal também, estou sabendo. Ela está com três lives, eu acho que você já está na segunda, né? Tem mais uma, de Portugal, Açores, das Ilhas. Portugal vai ter uma que é... Essas pessoas que eu trabalho lá fora, tanto o Alberto em Portugal, como o Roberto e... No Líbano. No Líbano, como o Daniel na Turquia e várias outras. são historiadores, são pessoas que entendem muito do país. O Roberto é um historiador, o Alberto também. Então, não são simplesmente os guias. Eles acabam se tornando meus guias, porque eu sou muito exigente. E eles, o Alberto, o próximo vai ser sobre Portugal, continental, mas de uma forma diferente. E essa vai ser a live dessa semana, sexta-feira. E a live da sexta-feira que vem vai ser vinícolas e vinhos portugueses. Ah! É. Amo! Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. E vai ter outra também do Líbano. Então, sobre vinhos? Não, do Líbano vão falar de vinhos. Porque já teve uma, né? Já teve uma sobre o roteiro, né? E assim, os roteiros que eu faço, elas são bem personalizadas, porque eu escolho o roteiro a dedo. Não é que me mandam o roteiro pronto, eu falo, ok, eu vou seguir aquele roteiro e pronto. Não, eu escolho a dedo, eu mudo, eu falo, eu quero isso, eu quero aquilo. É como se eu fosse a passageira, eu me coloco no lugar do passageiro. E por eu ser exigente, eu vou te contar um segredinho. Tem pessoal que fala lá fora que eu sou chata. Só que uma vez, só que um dia eu estava falando com o operador do Líbano, eu falei, olha, essa fama de chata se me fez, eu sou cliente, é ótimo, porque assim, o pessoal da Turquia, por exemplo, eles me conquistaram de tal forma porque eles fizeram os roteiros de tal forma personalizados, me atenderam que assim, que eu trabalho com eles há uns sete, oito anos. Mesma coisa o pessoal do Líbano e assim por diante. O Alberto de Portugal, eu mandei os historiadores da USP numa viagem, assim, voltaram encantados com ele. Então, assim, eu faço essas viagens personalizadas também, grupos pequenos, nada grandes grupos, geralmente grupos de amigos, amigos, você sabe disso, que indicam outros amigos, que vão, um amigo vai indicando o outro, pessoas do meu relacionamento. É, eu vou te confessar, eu, nós fizemos, quando eu casei, eu fiz um, um navio, detestei, não o casamento, mas o navio. Pra onde foi? Ah, foi pra Bahamas, mas um, enfim, depois nós fizemos Europa, que foi, assim, a primeira, quando nós começamos a viajar, porque a gente viaja há 35 anos, então, quando nós começamos a viajar, fiz um, uma viagem pra Europa também, porque tinha, tava estourando umas bombas, em Paris, como sempre, na véspera da viagem, e eu fiquei com medo e embarquei numa, numa excursão, mas não, não curti. Então, a gente, depois disso, fizemos sempre as nossas viagens, é, sozinhos. E agora, compramos uma viagem com você, pro Líbano, e, por causa de amigos. É. Porque o sonho do meu marido é viajar com o pessoal do Paulistano, com a Berenice, com a Sônia, com o Mário, e aí, quando eu soube da viagem, falei, não, é, tem que ir, porque tem que ir. E adorei ter comprado com você, e, e vamos ver com a pandemia aí, como que vai, como vai ficar, né? Mas. Tem, assim, as companhias aéreas, eu recebo diariamente, eu tenho um link, que eu consigo acessar diariamente, como estão as companhias aéreas. As europeias, muitas vão abrir já agora, no final de junho, começo de julho. É a previsão. É. A Catar, por exemplo, já abriu, agora, em junho. Tá. Com voos, três vezes por semana, voos pra Doha. Meu sonho é viajar na Catar, eu nunca viajei pra Catar. É. A Emirates também. A Turkish, eu acredito, eu acho que a Turkish também já começou, ou vai começar agora no final do mês. Que é a nossa, né? Que vai pro Líbano. Que vai pro Líbano, com stop e Istambul. É. A grande questão agora, para as viagens, as americanas vão reabrir, a previsão é que início de julho, 7 de julho algumas, 10 de julho outras, a grande questão é, quanto que todos os países vão abrir para o Brasil, né, Valéria? Essa é a nossa questão. É. É a nossa questão política, na verdade, né? Exatamente. Porque em Portugal, Portugal, Nova Zelândia, o Líbano, e vários outros países, eles saíram muito à frente à pandemia. Então, assim, tudo já está reabrido. As escolas da Nova Zelândia já voltaram. Em Portugal, as escolas já voltaram. Eu tenho uma sobrinha, a justiça, que eu considero, eles fizeram justiça, enfim. Filha de um dos meus melhores amigos, que mora em Lisboa, o filhinho dela já voltou para as aulas. Minha filha mora em Londres, ela diz que as coisas já estão voltando, mas lá eles seguiram normas muito rígidas. É. E já estão voltando. A mesma coisa é no Líbano. Então, esses países estão vendo o que vai acontecer com o Brasil primeiro, antes de... De abrir. De abrir. Eu tenho vários alunos que vão embarcar em agosto, de diferentes países, que vão ser o High School. Então, a expectativa da embaixada, das embaixadas, tanto canadenses, como americanas, como outras, é que já em julho começam a emitir vistos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas nada certo, né, Cristina? A previsão é que início de julho começa a emissão de vistos americanos. Essa é a previsão. E as estações de esqui? As estações de esqui... A expectativa é que final de novembro, começo... A programação é final de novembro, começo de dezembro, elas vão abrir. Hemisfério Norte. Logicamente. Tanto Europa, como Estados Unidos e Canadá. Europa, é certeza, já. Isso é... Já disseram que vão abrir meados de novembro, já estarão abertas. Tanto as da Áustria, como França, como Cochevel, como... Como todas as principais estações de Samorri. E... Aspen, Beaver Creek, Whistler, na América do Norte. A expectativa é que abra em meados de dezembro. Início de meados de dezembro. E você acha que elas abrem, assim, com restrições? Com... Bom, elas vão abrir com cuidados específicos. Cuidados específicos vão existir, né? E vai ser uma nova realidade. Com certeza. Isso pra sempre, né? Isso vai ser uma nova realidade, né? Vai ser um novo modelo no mundo. Tá? Que vão tomar diferentes normas de segurança, diferentes procedimentos, mas elas vão reabrir. É... Tá? Mas, com essa, com várias restrições, com diferentes cuidados, diferentes procedimentos... E você já tem esses protocolos? Ou esses protocolos ainda estão... Eles já solicitaram alguns. Eles já mandaram alguns. Eu já tenho, porque eu tenho, inclusive, passageiros já pra janeiro. Pra espiar em janeiro. Ah, ah. Passageiros pra Europa. Ah. Tenho tanto pra Europa, como tenho pra América do Norte. Eu tenho pra Beaver Creek, tenho pra Aspen, tem passageiros que já haviam adquirido a viagem um pouco antes da pandemia. Hum. Então, assim, os protocolos estão sendo... Eles já estão... Eles começaram a enviar, na verdade, essa semana. É, ah. Então, vai haver... Vai haver todo... Locação de capacete. Diferente procedimento de higienização. Ah, com certeza, é. Então, assim, todos os procedimentos vão mudar. Entendeu? O número de pessoas por gôndolas e... Eles... Isso... Honestamente, Valéria, eu acho que isso vai... Vai ser... Vai... Vai ser regra pra todos. Vai ser regra pra todos e vai manter assim. Como eu acho que daqui para frente o uso de máscara nas aeronaves vai ser obrigatório. Em voos longos. Eu tenho a impressão que daqui para sempre. É meu filho. É um filho. É o que eu tenho. É, eu acho. Que máscara vai ser obrigatório em voos longos. E na hora da alimentação? Eu acho que é uma coisa bem bacana. Eu acho que até é uma questão até de gênero, Valéria. Um voo, por exemplo, eu notei que nos três últimos voos longos que eu fiz, Londres, Istambul, nas três vezes eu cheguei... Não gripada. Eu tenho uma tendência a ter um pouco de bronquite, pós-sinosite. Eu cheguei com bronquite, uma vez eu cheguei com pneumonia. Eu tenho certeza que foi alguma coisa ali no voo, entendeu? Porque tem pessoas do mundo todo. Todo mundo respirando dentro de uma aeronave. Claro, claro. Eu acho que é uma questão até de gênero. É, na China é civismo, né? É, né? A gente vê todas aquelas pessoas de máscara, não sei o quê, mas é considerado como civismo. Você respeitar o próximo, você está... Enfim. Eu estou tentando ativar uma... Será se isso... É uma questão de civismo e eu concordo. Então, será se isso não vai ser algo que vai ser implementado em vários outros países? Ah, eu acho que no mundo, né? No mundo. Eu acho que no mundo. Espero que aqui seja... Respeitem aqui também, né? Valéria. Então, Cristina, aqui foi muito difícil para a gente fazer com que as pessoas usassem máscaras. Hoje, elas estão usando com mais facilidade, mas também você precisa ficar toda hora. Olha, você está sem a máscara, você tirou a máscara, porque tira a máscara para falar, tira a máscara para respirar, para espirrar, para não sei o quê. Mas é como cinto de segurança, né? Sim. Eu não saio, não vou daqui e ali sem cinto de segurança. É você educar as pessoas, né? Educar as pessoas, elas se adaptarem e estarem conscientes de que é necessário. É muito complicado, porque são hábitos muito arraigados da gente com essa liberdade toda, brasileiro, toda liberdade, beijinho, beijinho, não sei o quê. Então, é complicado. Eu estou vendo que tem duas perguntas. Se as cadeiras das aeronaves vão manter distância e tem que virar... Ah, que tem que virar lei. É, tem que virar lei e tem que virar multa, porque o órgão que mais dói é o bolso. Nesse momento, as companhias aéreas, as canadenses, por exemplo, inclusive ontem, eu tive um... Nós tivemos que marcar um voo de uma das alunas que ela vai continuar no Canadá, só que ela fez um ano na província de Ontário e agora ela vai ficar mais um ano e na província... Em Canlots, que é na província... Em Colúmbia Britânica. E ela vai fazer esse voo. A Air Canada está usando esse procedimento de distanciamento com duas cadeiras. As americanas não estavam até pouco tempo atrás, mas parece que vão voltar, vão agora na retomada... Vão fazer. nos voos internacionais. Eu não sei dentro dos Estados Unidos como está, mas eu vou até verificar isso. Mas eu acredito que estejam fazendo uma cadeira sim, uma não. Nos voos internacionais, também os voos internacionais, por exemplo, a Catar, está com esse procedimento. Uma cadeira sim, duas não, estão com esses procedimentos. Cristina, e alimentação? alimentação. Porque uma das coisas glamurosas de quem vai de executiva, de primeira, ou até mesmo lá na econômica, é o glamour da alimentação, de você receber aquela comida. E aí? tudo está sendo modificado. Os procedimentos de segurança estão sendo... As aeromoças estão todas usando luvas, todas estão usando máscara, a alimentação ela vem lacrada, vem de uma forma... É uma espécie de um lacre. Ela vem com aquela bandadinha lacrada. avaco, deve ser, né? É, avaco, exatamente. Eles estão tomando todos os cuidados e isso vai ser recorrente daqui pra frente. É, é. Eu ontem, inclusive, nós pusemos um vídeo da Catar. Não sei se você chegou a ver. Não, eu estava sem celular. Ah, sim. Ah, eu estou dois dias sem celular. eles têm medindo a temperatura das pessoas com infravermelho, uma coisa maravilhosa. Bom. Espetacular. A Turkish também, a Emirates também. Essas empresas são as que saíram à frente. Na frente. Mas elas sempre foram à frente. Exatamente. Eu viajei pela Emirates e falei é parquinho de diversões, porque sabe, é espetáculo. É, é, é fora do normal. Eu acho que não tem. Morro de vontade de viajar pela Catar, ainda não tive oportunidade, mas vou ter, se Deus quiser. E, e agora com a Turkey. É. Né, que vamos, vamos provar. É. E, elas foram todas as medidas, é a questão da alimentação. Eu sei todos os aeromoços estão com esses procedimentos, usando luvas, tatáus, máscaras, alimentação bem macrada, abasto e... Isso vai ser recorrente daqui pra frente, né? Ah, com certeza. É, tudo vai mudar, né? Tudo vai mudar. Nada mais vai ser igual. Nada mais vai ser igual. não vão ter mais. Não vão ter mais. E aí, os seguros, eu acho que também mudam, né, Cristina? sim, sim, as companhias, desculpa, a seguradora estão já adotando novos procedimentos em relação a... Essa é a pós-pandemia, né, que nesse momento as pessoas, e nós só, os seguros que nós estamos fazendo são os nossos alunos que estão fora e vão continuar. então seria extensão de seguros. Agora, para os novos seguros, eles já estão fazendo toda uma modificação, uma adequação para... em relação a COVID, né? É. O seguro é uma coisa que eu sempre me preocupei muito. Eu não viajo sem seguro. Eu não vou, se eu for pra Miami, fica dois dias que eu vou com seguro. Eu também. eu também, eu vou te falar. Usei várias vezes. Atualmente, graças a Deus, nunca é demais. Usei várias vezes. Tive um problema em Orlando, precisei voltar, fui totalmente atendida, me atenderam no apartamento, não me levaram pro hospital, porque o maior medo é te levar pro hospital, num lugar que você não fala, né? que você não conhece. Eu já, eu precisei até, pelo fato de eu ter uma questão de bronquite, consequência de uma sinusite crônica, eu já fui atendida algumas vezes. Tem aquele hospital em Miami que eu brinco, eu falo, esqueci o nome, e eu, enfim, eu já fui atendida várias vezes. Então, assim, eu não confio, isso é uma coisa minha, sabe, Valéria? Eu não confio em segurificação. Porque se... Ah, nem eu. Não, eu não confio. Não, nem eu. Porque na hora que você realmente precisa, eles colocam vários... eles colocam vários empefílios. Então, eles falam, mas no papel, você está coberta, está coberta, mas na hora que você realmente precisa, é igual para a esqui. Meus passageiros de esqui não saem sem um seguro específico. Porque se não tiver aquele seguro específico e tiver um problema, não vai ter remoção. É um problema. Não vai, um seguro simples não vai cobrir remoção. Não vai cobrir nada, assim, remoção de montanha é caríssimo. Então, se eles não tiverem um seguro específico, então, assim, em relação aos seguros das viagens, digamos, a partir de julho, as seguradoras, principalmente, as que eu trabalho, eu trabalho com seguradora muito boa, eu gosto muito da da Cores, que é inclusive a que vocês vão usar, que é a que eu uso quando eu viajo, eu falei com o Nicolau, que é um executivo, e ele falou, Maria Cristina, nós ainda estamos finalizando todos os procedimentos assim que nós tivermos, eu faço para vocês, mas estão adequando a nova realidade, né? Eu não sei como será, mas eu, a minha preocupação... Eu vou verificar, eu vou verificar isso, assim que eles estiverem, eles vão nos passar, e eu vou passar isso para vocês também. É, isso será... Porque é importante, é importante. Não, é super importante, é super importante, eu não viajo sem seguro, não faço nada sem seguro, fui atendida, minha filha teve problema, foi atendida, eu fui atendida várias vezes, graças a Deus, não tivemos outros, outros, outros problemas, mas eu acho, e agora principalmente, né? Porque você pega um COVID numa viagem, como fica? Sim. Você tem que ser atendida, né? Você tem que ser atendida, e tem que ser... Senão você não volta, é melhor morrer lá do que... Porque você não tem dinheiro para voltar. Você tem que ser atendida, sem dúvida alguma, eles não me passaram isso, mas eu acredito que vá ter, inclusive, o que eu acho que nessa altura é o de menos ter um reajuste, inclusive de valor, mas para cobrir essa questão de COVID, mas eu acho que é o menor dos problemas nessa altura, né, Valéria? É o menor dos problemas, com certeza, tem que viajar com segurança. Tem que viajar com segurança. Uma coisa é, viajar de máscara, isso é um procedimento que eu já, desde março, quando eu ainda tinha alunos, quando as escolas ainda estavam abertas, e eu ainda tinha alunos embarcando para fazer cursos de curta duração, os adultos. Lá em março, eu já estava com procedimento no papel, viagem de máscara, alguns não estavam atendendo, mas estava ali no papel, viajar de máscara, os adolescentes agora estão voltando, é obrigatório usar máscara. assim, é, a gente toma todas as precauções. É, 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 e você, no longo, tomando todas as precauções, eu, você pode estar sujeito a pegar, qualquer, não necessariamente Covid, qualquer outra, sabe, eu voltei já com periomunia, eu já voltei com gripes fortes, qualquer pessoa pode pegar alguma, é uma bactéria no ar, é aeronave, Valéria? É, tem gente do mundo inteiro, né? Você pode ter uma embolia. Exatamente. Não é? Porque as embolias, elas, se você fica num voo longo, e não tomam as precauções, andar, fazer o exercício, não beber, que não é o que acontece, quem, quem vai, na econômica, tudo bem, mas quem vai na executiva, tem bebida, tem, tem, então, uma embolia, é muito fácil você, você, você pegar. É, você sabe que nós, médico de família, ele, ele fala, vou, com mais de cinco horas, ele dá um remédinho pra tomar antes do voo. É. É muito importante. Eu tenho esse remédio. É muito importante. Eu tomo, porque, assim, muitas, as americanas não servem álcool na econômica, mas, as, por exemplo, a Turkish, ela serve álcool na econômica. Pois é. Vontade. Pois é, e aí você fica onze horas sentado numa posição desconfortável. Sim. Né? Então, você tá sujeito a várias coisas. pressão e etc. Então, é, é bem, eu acho que viajar, você tem que ter uma consciência da viagem. Né? Primeiro, eu, tá, eu trabalho com as hotéis, meu hotel tá em todas elas, mas, eu prefiro conversar com você. Sabe? Eu acho que, quando, se você tiver um problema, é aqui que você vai, que você vai resolver. Sim. Não é? É o que eu falo. É, não é com uma secretária eletrônica, não é com robô, não é com nada. Não tenho nada contra trabalho, vendo muito, vendo decolar, vendo booking, vendo, tô na, na Omnibis, com o hotel, evidentemente, eles, eles têm a responsabilidade, é, nós temos a responsabilidade com eles, mas, eu acho que você ter um agente de viagem, ainda é uma coisa muito importante. E, assim, e o agente de viagem também, o atendimento. se você perguntar, ah, qual é o seu diferencial, o nosso diferencial grande, e eu falo isso com, com muita, com muita, categoria. Muita categoria. É o atendimento. Assim, eu não deixo de atender, eu não, não deixo de atender um cliente que vai na empresa. Minhas consultoras podem atender, mas ele jamais vai deixar de conversar, pelo menos, seja uma vez com a Maria Cristina. É. Meus clientes do Nordeste, eu viajo pra atendê-los, eu vou até lá pra atendê-los, nem que eu vá uma vez, entendeu? Os meus fornecedores, eu atendo, porque o meu fornecedor também é importante, meu fornecedor, atenção, meus fornecedores, escolas, universidades, eu atendo, eles precisam ter essa atenção, entendeu? Então, eles sabem, vão falar comigo, se eles não falarem comigo, eles vão falar com o Tiago, então, eles vão falar com... O Tiago e teu filho, né? Sim, estão à frente da empresa. É. E as minhas consultoras são muito boas também. São maravilhosas, são maravilhosas, eu acho que está... Extremamente maravilhosas, é uma equipe bem... harmônica, muito boa, graças a Deus. Ah, estão afirmando aqui, que é uma segurança ter um agente de viagem. Sim, é uma segurança ter um agente de viagem. Você tem alguém para se reportar, é sem dúvida, sem dúvida, uma confiança. E toda vez que viajamos, com... Ah, tem um... Quem que está aqui? Desperte. Acho que é a cliente sua. Toda vez que viajamos, fomos muito bem cuidados. É uma empresa, né? É. Todas as viagens que eles fazem para os executivos, eles fazem de novo. Ah, que bom. Você sabe que logo que estourou a pandemia, foi muito engraçado. Sabe Casa de Ferreiro, espelho de... Sim. Aquela história. A filha me liga desesperada. Ela vinha em maio, Valéria. Mãe, eu comprei minha passagem por um desses sites, não vou falar o nome, pela internet. E eu não estou resolvendo, me ajuda. Eu falei, filhinho, eu não vou falar para você, liga para a internet, porque você é minha filha. Porque dá vontade de falar agora, liga para a internet. E não resolveu. Perdeu a passagem, Valéria. Ela vinha em maio, não resolveu. No meio dessa pandemia, imagina quantas pessoas. Muitas, 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 muitas. E eu vou te falar uma coisa. Eu também tive um probleminha. Tem uma empresa que eu já citei, já citei, e não vou citar agora, porque eu nem me lembro. Mas, muita gente tem problema, e eu tinha uma reunião super séria aqui no hotel, com várias pessoas, viriam várias pessoas. São Paulo. É pela internet também, só para eu entender? Pela internet. Pela internet. Só que eu não comprei direto com a Latam. Eu comprei por esta outra intermediária. Entendi. Estou com o advogado, porque não só eu perdi, como eram várias pessoas que viriam para cá, para a gente ter a reunião e tal, e chegamos lá, a passagem não existia. Então, não estou, não sou contra, já trabalho com elas. Eu entendo. Trabalho com elas, mas, eu acho que, a intermediação do agente, ainda é muito, principalmente, numa viagem internacional. Eu não faço viagem internacional, procurando pela internet. Eu só tenho mais idade, tenho 60 anos, não é uma questão de não confiar, mas, eu prefiro estar conversando, estar falando. E outra coisa, eu acho assim, comecei a viajar com você. Você sabe que eu já vou fazer Líbano, vou fazer Turquia. Você não vai me oferecer Líbano e Turquia mais? Não é? Você vai me oferecer? uma coisa que, que você sabe que eu vou gostar. Sim. Porque você cria uma empatia. Sim. Né? Eu acho que, dentro daquele, daquele hall de viagens, você vai saber que, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu gostaria. Então, eu acho que, essa é a grande diferença. É a personalização, exatamente. Não é? Exatamente. Eu, até hoje, esse menino, infelizmente, saiu do turismo, que é o Vivaldo, que fez várias viagens para a gente, porque a gente queria, a gente sempre viajou em família, e nós queríamos, assim, coisas exóticas, coisas que ninguém tinha feito, e, então, ele preparou várias viagens para nós. Então, quando eu ligava para ele, oi, Vivaldo, eu quero viajar. Tá, mas o que você quer? Ele sabe que eu não gosto de frio, porque eu não esquento. Eu sou uma pessoa que tem problema com temperatura, eu tenho problema de tiroides, a gente não esquenta, e tal. Então, ele sabe que eu, sabe todos os roteiros que eu já fiz, sabe tudo que eu gosto, tudo que eu mais gostei. Você não gostava de frio? Eu não esquento. Então, é um problema seríssimo. Seríssimo. A gente foi esquiar várias vezes, quando os meus filhos iam, nós temos, inclusive, uma amiga na Suíça, que tem um chalé maravilhoso, e a gente ficou no chalé várias vezes, mas eu, particularmente, sofro muito, muito, porque eu não, o problema de tiroides é, realmente as pessoas não, tem essa, eu falo não ter termostato. Então, frio, eu não, eu fujo do frio. Mas, quando você tem um agente, ela saiu, mas eu vou continuar falando, quando você tem um agente, o agente acaba que ele conhece tudo aquilo que você tem, que você gosta. Como você comprar roupa, roupa, ela saiu. Que pena. Que pena. Então, eu vou pôr só aqui, em mim. E, é como você comprar roupa numa determinada boutique, né, numa loja. Então, você compra, ali, ela sabe que você tem uma saia preta, ela sabe que você comprou um sapato vermelho, ela sabe, então, ela vai te apresentar coisas, coisas que você, que vai complementar o seu guarda-roupa. Eu acho que a viagem é igual, é uma complementação daquele guarda-roupa, né, que é a viagem. Tá, eu já conheço a Ásia, então, o que eu não conheço? O agente, ele vai saber, e ele vai te oferecer exatamente aquilo que você gostaria de conhecer. Eu acho super importante. Não descarto, pode confiar na Booking, pode confiar na Decolar, pode ir para o Minibis, pode fazer essas, pela internet, mas o agente ainda é muito importante. É muito importante. E, olha, eu tô aqui, faltam três minutos, vai cair. Eu agradeço muito, eu vou deixar gravado nos dois celulares, e vou deixar a Cristina é da Via Travel, ela está atendendo e está formando viagens tanto para o Brasil como fora do Brasil e faz os intercâmbios. Então, se alguém quiser o contato, tem lá no meu Instagram e tem no Instagram do hotel. Um beijo para vocês e até, hoje é quarta? Até sexta. Sexta-feira vai ser muito legal, viu? Não percam. Gente, sexta-feira vai ser muito bom, vou esperar vocês, não percam, muito obrigada. Deixa mais coraçãozinho aí que é sempre bom para a gente, viu? Se você gostou. Beijo! e aí eu Tchau. 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 Tchau.